Olá, olá pessoal da live, que eu acho que está ao vivo. Eu espero que vocês deixem o like. Hoje eu vou cair aqui com o Pedro, nas torres tortas. Eu vou jogar com... vou tentar jogar com o controle. Só desistir porque é muito chato. Pedro, fala oi para a live. Oi galera, sou a Vê, Muro. E quem ganha vai ser o ganhador. Uau. Muro, você viu a teoria que o... daquele submarino... vai cair no... daquele negócio aqui, ó. Qual? Não, não. Não. Que gorduroso. Você deixou para os itens sair? Não. Não? Tá, então eu vou mudar. Depois. A gente veio dessa temporada já. Eu também, mano. Eu não... Só doi de fogo, mano. Que eu gostei. Que eu estou fazendo uma... bagunça. O Mantovani falou que... depois do dia do... depois do dia do... Ele falou, mano. Eu não tô vendo aí. Eu não tô vendo aí pra... Tá certo. Eu não tô vendo que tá certo. Ah, uma K. Você achou doze? Não. Você achou doze? Não. Eu também não. Fudeu. Claro, se eu falar muito... Muito hoje, velho. É que nossa professora, tipo... Uma pessoa faz graça, ela dá a culpa... O que não faz nada. Murilo... Murilo faz graça, ele foi lá... Ela chama a minha... Muito legal. Falei pra minha mãe, porque ela fez isso. Isso não é legal, mano. Ficar falando alguma coisa do aluno, pensando que ele não fez nada, né? Então, né? Eu não tô vendo, né? O problema é chato de leg... Pá... Pá caralho. Pedro. Agora uma bola grande pra mim. Daquele mesmo caso, velho. Eu já falei, né? Ela é chata pá caralho. Que zoeira. Oi, amor. Fala. É... Não vale sniper. Olha que nem pega o Sniper Pedro, eu acho que eu não vou estudar no Alps Eu acho que eu vou estudar no Objetivo Ah, por causa do João Não é, minha mãe viu falando que lá o estudo está muito bom No Alps também Você vai ter que acordar mais cedo, mano Olha, se você quiser acordar cedo Ou quiser acordar sete, não é assim Se você acordar e ir para a escola Mas no Objetivo pode ir qualquer ano de manhã Puta, então é muito melhor Oh galera, mano Tipo Se eu jogar mal, velho É que tipo, faz uma semana que eu estou sem jogar Ah, velho Eu encontrei o Sniper silenciado Vai, eu vou trocar pela M4 É que eu estou Ah, não vale Rocket mesmo Então eu vou largar Eu estou com a minha A nova arma, sabe? Eu vou largar Eu vou largar Eu vou largar Mulher, é sério O primeiro é o quinto melhor do Brasil Ele tem só três Fala aí, Murilo Verdade Os cara lá Do time dele lá, mano É Da W7M Ele ganha do Blackouts Mano, ele já carregou o calão Já carregou o zero É o Nyx É, você carregou quase todo mundo Amor, achei uma 12 nova Que é a Pump Galera, ó Comenta aí nos comentários É, caiu, tá valendo, né? A gente é da mesma equipe, então É que eu solto os dinos pra você não me matar Vale cair na montanha, essas coisas assim Ah, não vale Sniper Ah, vale sim Eu encontrei a Sniper Eu quero Sniper agora Não é, eu tava levando Eu tava levando Eu já tirei nele Eu tava levando Rocket Só que Rocket não vale O balão é meu, mano Só falando Tá bom Eu quero roubar ele, velho Mas ele tá... Ele é... I-50 Agora ele tá... Tá valendo? Ah, então Pera aí Deixa eu pegar o balão Que eu não sei onde que tá mais O que tá mais? tá a nossa com o que tinha aqui no balão tá valendo calma deixa eu pegar aqui o baú né tá vai eu tô pegando um baú cara tá valendo galera comenta aí mano qualquer uma mano se quiser tá valendo e aí que viagem é muito estranho jogando controle eu não jogava ou seja não de xbox eu tô jogando de xbox é mas é no pc é meio estranho consegue assim ó eu vou parar de usar e eu cansei já ó calma aí ó calma aí minha sensibilidade calma 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 tá vai recarregando recarregando nossa vai bagunça nossa lagom que gosta de cara não deixa matar uma picareta mano eu não ia conseguir matar em um bagulho porque eu tava com 22 oi que é isso velho, você tá lagado ou não? não eu to eu não ressurgi mano, se não eu já tivesse ressurgido faz ó, ó, ó por que que eu não fui pegar a rocket? por que que não pode? nessas horas seria bom eu tô te vendo nossa nossa, não vai escapar nem nossa eu não sabia olha uh it's me Mario nossa, você tava ficando lá meu amor você já tinha recuperado nossa, lagou, lagou, lagou Bruno, tô com 16 pinos mas tá... Pedro? oi? calma aí, calma aí nossa, que lagado, cara sabia que eu demorei um tempinho pra fazer? caraca velho, tô com outro lagado, eu acho que vou ter que encerrar a live gente amanhã tem mais live obrigado quem assistiu, tchau 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 tchau